Na música Perdeu a Razão, você fala assim, se eu não me engano, que eu ouvi, eu vou lembrar aqui. Na hora da raiva, você levantou a mão. Pra que você levantou a mão pra ela? Não, essa música, eu até mandei pra uma amiga minha, que ela tava vivendo um relacionamento abusivo. E eu falei assim, cara, pega essa letra aqui da Joelma e nutre tudo e tira como um feeling pra você meter o pé. É porque eu tô cansada. Faz parte da minha história, né? Porque meu pai era completamente abusivo com a minha mãe. Ele não batia na minha mãe, ele espancava a minha mãe. E eu tinha cinco anos de idade e eu lembro de tudo. E eu cresci nutrindo esse sentimento horrível, como se fosse um bichinho de estimação. E chegou um momento da minha vida que eu não conseguia mais sorrir. E eu disse, mas eu sei o caminho de volta. E eu aprendi a perdoar. É, a gente tem que liberar a perdão, né? Exatamente. Então, o meu pai foi embora de casa, eu tinha oito anos de idade. Quando eu fui falar com ele, eu já tinha os meus quarenta e poucos anos. Nessa pandemia, o que eu tenho mais visto, como aumentou a agressão contra a mulher, como aumentou as crises de ansiedade. Você tem se assustado com essa situação também? Agora foi o ápice, né? Porque um saía para trabalhar, né? Se encontrava muito pouco e agora todo mundo em casa, aí deu aquele boom, né? E você tem que tomar a decisão. A pessoa tem que ter coragem para mudar. Se não, você vai viver infeliz o resto da vida. Você se considera uma mulher perua? Eu acho que sim. Não, tudo que você faz está no salto, né? É, sempre. É porque eu sou uma tampinha, eu tenho que ficar no salto. Amor, eu tenho um e 48, né, vida? Não chegou nem um biscoito e meio, tá? Até para me chamar de biscoiteira, está difícil. Não chegou nem um biscoito e meio. Eu não sou de muito brilho. Eu uso, mas eu tento contornar, senão fica tudo muito grande. Não, eu sou a Maria Brilhosa. Eu sou a Maria Brilhosa. Eu adoro brilho. Vou fazer uma pergunta para as duas. Para maciar a sandália, comprou linda, nova. Vocês ficam lá fazendo faxina de salto, que é aquela coisa, andando pela casa? Eu fazia isso. Acordava, colocava o salto, aí eu varrei a casa, lavava a louça. Até o dia inteiro, até eu ficava com salto no pé. Sabe o que eu também? Eu era raro em casa eu não estar de salto, eu não estar... Pelo menos uma plataformazinha. Mas eu acho que essa coisa da gente sentir muito mionzinha, muito pequenininha, né? E aí acho que dá uma sensação de poder a mais, não sei. Pode ser piração na minha cabeça. Hoje em dia eu estou mais moderada. O quadro que a gente vai fazer agora é... Quebrando tudo com salto na mão. Esquece. É aquela coisa, né? Meu salto, minha vida, né? Vocês já provaram que vocês são boas no salto alto. Só que com salto no pé. A gente tem algumas tarefas aqui para vocês realizarem com salto nas mãos. E a gente quer ver como vocês vão se sair. Joelma, já quebrou nozes assim com o chute? Nunca quebrou nozes? A gente quer ver como você se sai quebrando nozes com o sapato nas mãos. O salto sua vida. E a senhora dá o nome. Esse é o... Eu consigo, né? Será que eu consigo? E foi. Quebrou? Gente. Você gosta dos drinks. É. Então abra essa cervejinha aí para a gente com o sapato dele. Será que eu vou conseguir? Tem que tomar cuidado para o Todd não vazar, né? Eu estou aqui, amor de novo. Agora não é hora do Todd. É hora do Todd. Aê! 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 E esse foi o meu Salto Minha Vida! Eu sou chocada!